Uma ideia para jantar, à luz do relato e tudo afligou Ela trazia o cabelo arranjado, um ar apaixonado e o meu calor Eu fiz um pouco aqui, eu fiz um carinho, ela mostrou o sorriso E eu vi o seu olhar, o brilho do luar, o meu parei Mas foi o escurrito que eu enrobei, aquele meu gino que eu adorei Pois agarrá-los na esquina e na cena, meus apaixonados nos foram o cinema Pois mesmo que eu sempre entregar, mas o que me largar Era de manhã, meus dias são dois, e eu mostrei tanto Não sei o que eu lembro, o ar apaixonado e o meu parei